Olá, estou aqui com você neste domingo, uma alegria poder estar aqui trazendo para você um pouquinho da história da Arquidiocese do Rio de Janeiro através das paróquias que a gente a cada domingo traz para você conhecer um pouquinho, além disso, também as vocações, as vocações dos nossos sacerdotes. Eu tenho muita alegria hoje de receber aqui o padre Alberto Gonzaga da paróquia São Rafael Arcanjo em Vista Alegre. Seja muito bem-vindo, padre! Boa tarde, Fátima, boa tarde a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Catedral. Que bom, faz esse programa para a vida das nossas igrejas e mais ainda dos nossos ouvintes, que é uma forma de conhecer os padres, de conhecer as nossas paróquias, as nossas igrejas, o trabalho de cada uma delas. Então é um bem extraordinário que esse programa vem fazendo aos ouvintes da rádio, os nossos fiéis, nossos amigos, que é a razão do existir da Rádio Catedral, né? Servir os católicos, servir os irmãos na fé. Exatamente. Padre, desculpa aqui, mas também não posso deixar de dizer, o senhor é vigário episcopal, não é isso? Sim, do vigariato episcopal Leopoldina. Leopoldina. Da paróquia de São Rafael e vigário episcopal, né? Exercendo essa tarefa, essa missão, em nome do nosso cardeal. Também o senhor faz um trabalho militar, não é isso? Sim, sou capelão também da Polícia Militar. Olha quanta coisa, né gente? O estado do Rio de Janeiro, né? Capelão da Polícia Militar. Padre, explica pra gente, antes da gente entrar na sua paróquia, rapidinho, só pro nosso ouvinte poder entender. O que é ser capelão da Polícia Militar? Qual o seu trabalho nesse lugar? Assim como nós exercemos um trabalho religioso nas nossas paróquias, nas nossas igrejas, é previsto também que no meio militar tenha a presença de um sacerdote. E para isso nós prestamos um concurso público, né? Nas Forças Armadas, seja no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. Como é o meu caso, né? Específico. E nós somos sete padres, hoje no estado do Rio, né? Capelãs Militares. E cada um é designado para uma área da Polícia Militar. Por exemplo, um trabalha na Baixada Fluminense, outro trabalha na capital, outro trabalha na escola de soldados, de formação de soldados, outro na escola de formação dos oficiais. Um outro trabalha no hospital central da polícia, eu na área um pouco de Niterói e também no presídio, né? Também na assistência do presídio da polícia. Lá eu passo, por exemplo, a segunda-feira toda eu passo lá no presídio, né? Dando assistência religiosa e temos missa. Lá tem uma capela grande, né? Onde temos missa também toda segunda-feira. Nossa, que bacana esse trabalho também, né, padre? De levar a palavra de Deus, enfim, levar a igreja a essas pessoas que estão privadas, né? É a forma também de colocar em prática o que Jesus disse no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 25, né? Estive na prisão e fostes me visitar. Então, nós procuramos ser a mensagem de Deus para consolar corações que estão perturbados, preocupados. Então, levar a boa nova a essas pessoas. Quantos anos o senhor já é capelão? Já 21 anos, indo para 22. É, mesmo, já? Passa rápido, né? Caramba, que bacana. Bem legal. E como o vigário episcopal tem muito trabalho também, padre? É, nós, o vigário episcopal é aquele que faz, digamos assim, a ponte, né, a ligação do cardeal, né, com os padres do vicariato. Então, nós temos, por exemplo, reunião com o cardeal toda terça-feira, de nove da manhã até meio-dia. E nessa região ele vai apresentando os trabalhos da arquidiocese, né, atividades e também trabalhos missionários. Nós estamos agora, né, na época da missão, do sínodo, e nós vamos passando para os padres do nosso vicariato. Bem como também levar as mensagens dos padres ao cardeal também, para que possam estar sabendo o que está passando no dia a dia, seja da paróquia, de uma pastoral, né, do padre. É um padre doente, a gente vai visitar. A paróquia é para não ficar desassistida na ausência de um padre, então a gente procura dar esse apoio, né, a essas comunidades. Entendi. Então, a presença, assim, principalmente do cardeal junto a cada paróquia, a cada comunidade. É, o vicariato da Leopoldina tem, compreende quantas paróquias? Olha, são umas 44 paróquias, mais o santuário, hoje é o vicariato em maior número de paróquias, e mais o santuário da Penha. Isso é em torno de 70, 75 sacerdotes, né. Então, é um trabalho um pouquinho árduo, né. É bastante trabalho. A gente tem que desdobrar para atender também as demandas, as necessidades dos padres. E como o vigário, o senhor também visita as paróquias? Sim, sim, temos as reuniões, seja com as furanias e as reuniões gerais com os padres de todo o vicariato. Então, tem reuniões específicas que o vigário episcopal tem que se fazer presente, né, até para levar a mensagem do cardeal para os padres das furanias. Então, o senhor é capelão, o senhor é vigário episcopal e também é paroco. Paroco na paróquia de São Rafael Arcanjo. É o coração do padre Alberto que está lá, né, no bairro de Vista Alegre, né, na paróquia de São Rafael. Arrasando cedo, nosso sacerdócio hoje, né. Então, é uma paróquia também muito grande, muito movimentada, muitos trabalhos. Lá que começou o Terço dos Homens, não foi? É, temos hoje o Terço dos Homens. Mas, creio que o primeiro Terço dos Homens, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, começou também comigo. Na paróquia de Santa Ediviges, que fica lá no bairro de Bras de Pina. Então, o que eu saiba, o primeiro Terço dos Homens foi exatamente na igreja de Santa Ediviges. Lá foi se propagando para outras igrejas, né. E hoje, a paróquia de São Rafael Arcanjo tem uma expressão notória, através até do trabalho realizado pelo diácono Melquisedeque. O mérito não é de padre Alberto coisa alguma. O mérito é do diácono, né. É ele que conduz, é ele que está de frente. Eu sou o coroinha dele, digamos assim, né. É, dou apoio, né. Olha aí, diácono, olha aí. Então, eu brinco assim, mas tem que reconhecer o trabalho, né, de quem leva à frente, né. Então, eu procuro dar o apoio, aquilo que ele precisa para o Terço, né. E daquilo que diz respeito a todo momento de oração, procura todo o suporte para que possa ter sucesso, né. Oração do Terço. Mas eu digo, né, o sucesso é dele, né. O reconhecimento tem que ser dele também, né. Quantos anos você está na paróquia? Na paróquia de São Rafael Arcanjo, estou há 11 anos. Se Deus quiser, agora em dezembro, dia 10 de dezembro, 9 de dezembro, eu faço 12 anos na paróquia de São Rafael Arcanjo. Uma história também já construída, né. Uma história já, 27 anos de vida sacerdotal, já caminhando para 28, se Deus quiser. E lá na São Rafael Arcanjo tem parcela desse tempo do Ministério Sacerdotal. No qual eu tive início no Complexo da Maré, lá na paróquia de São José Operário, lá na Vila do João, na Vila do Pinheiro, Conjunto Esperança, Conjunto Pinheiro. Foi onde eu comecei o meu sacerdócio nessa querida paróquia que ajudou a formar, né, a forjar meu temperamento, a forjar o meu zelo pastoral, né, e as iniciativas. Aquele querido povo lá do Complexo da Maré, né. Trago sempre o meu coração. A primeira paróquia a gente nunca esquece, né. Oh, com certeza. E depois fui para a paróquia de Santo Ediviges, que fica lá em Bras de Pina, também, né. Tenho grande carinho, grande afeição, grandes amizades. A gente muda de paróquia, Fátima, mas de amigo a gente não muda, né. Eles continuam presentes em nossos... Voltando de coração. Coração, é, eles continuam, né. A gente muda de paróquia, mora de bairro, mas amizade a gente não muda, não, né. Imagino, e grandes amizades o senhor com certeza fez por onde passou, né, padre. O padre sempre muito presente, participativo, né. Sempre quando, lembro quando a gente estava no sétimo andar, toda terça-feira o padre passava lá. Aliás, o senhor tem que continuar fazendo isso aqui no oitavo andar, viu. Vim aqui visitar a gente, sempre brincando, enfim, fazendo parte da vida, né, padre. Mas de vez em quando eu passo lá no sétimo andar pra ver se eu vejo o Adionel, né. Eu vou lá nessa... A decepção é meio que eu vejo a portinha fechada, né. Aí quando eu passo, ele não está, mas eu sempre resto. Lembro-se do nosso querido irmão agora, amigo, o Adionel, né. Mas sempre eu dou uma passadinha lá também. É, trabalhando de casa, é. Mas aí o senhor vem aqui no oitavo andar que a gente está aqui, viu, pra ver a gente aqui. Eu fico com receio, vocês estão trabalhando, acaba atrapalhando... Não, de jeito nenhum. Trabalho de vocês na produção, gravando e tudo, então acaba atrapalhando, né. Padre, como que é a vida paroquial da São Rafael? Olha, são diversos trabalhos, né. Bastante gratificante, eu pude se enumerar, né. Tem o trabalho da catequese, que é muito forte, muito presente. Os nossos valorosos catequistas. Há pouco tempo estávamos celebrando o dia do catequista, né. Pouco tempo atrás, e são zelosos os catequistas que trabalham com a catequese infantil, né. Com a perseverança, com a crisma. Os catequistas da catequese com os adultos, né. Iniciação para a vida cristã dos adultos, o catecomenato que nós chamamos. Então, são valorosos. E algo assim que me impressiona. Quando eu cheguei na igreja de São Rafael, a catequese era como se fosse uma escola, né. No sentido de estar funcionando de oito da manhã até cinco horas da tarde, de segunda a sexta. A hora que chegar tem no mínimo lá uma, duas turmas de catequese, né. E sábado, então, o dia todo também de catequese. Lá são bastante catequistas, né. Temos mais de cinquenta catequistas só para a catequese que trabalha com as crianças, né. Preparando para a primeira comunhão, fora da perseverança. Então, nós temos um bom número de crianças trabalhando. A catequese com os adultos, né. Se encontram toda segunda e quarta-feira são, se não me falo em memória, quatro turmas na segunda-feira de oito às dez da noite. E tem cinco turmas na quarta-feira também de oito às dez da noite. Então, são pessoas mais maduras, né. Então, estão descobrindo a fé, estão conhecendo um pouco mais, né. Os catequistas também são muito importantes, né. E não só apresentar a doutrina, mas apresentar com a vida. São pessoas de fé. Então, isso nos ajuda como padres até gerar em cada um de nós uma responsabilidade maior. Então, é gratificante. Eu falei da catequese, podia falar de tantas outras, da ação social. Olha, toda terça-feira temos um grupo de pessoas que distribuem, em média, 500 quentinhas à noite. Seja alguns lá no próprio local, na paróquia, mas saem pelas ruas, né. Beirando a linha do trem, desde a Vista Alegre, chegando até, às vezes, até a Leopoldina, central do Brasil. A gente distribui toda semana e no período do frio. Então, é agasalho, é a campanha do cobertor que fazemos para distribuir para os moradores em situação de rua. A ação social ainda, né. Há vez por mês, levando a cesta básica às famílias mais necessitadas. E nós sabemos que não é fácil. Com a pandemia, quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas tiveram redução do salário, né. Então, é uma forma também de minimizar as dores dessas pessoas. É claro que a gente não vai aliviar a dor de todo mundo. Mas, pelo menos, minimizar um pouquinho a dor dessas pessoas. Cada um fazendo a sua parte, né, Padre? E a nossa igreja, ela fica aberta o dia todo. A secretaria da paróquia fica de sete da manhã às sete horas da noite, aberta. Não fecha nem para o almoço. A igreja não fecha, né, porque o fiel, a gente não sabe quando dá dor de cabeça, né. A necessidade dele, né. A necessidade, quer encontrar uma igreja aberta, quer rezar, quer estar diante de Jesus, a igreja está aberta o dia todo lá. Enquanto a gente chega na igreja, tem lá pessoas, não quer ver a igreja sozinha. A igreja tem sempre alguém rezando. Isso é muito importante. É uma marca também da igreja São Rafael para o bairro de Vista Alegre, né. Eu creio que já é uma simbiose, né. Vista Alegre e paróquia São Rafael. Que bom. Padre, e horários de celebração lá de missa? É, durante a semana, todo dia, sete horas da noite, de segunda a sexta, sábado, primeiro sábado temos missa de manhã e também missa à noite, dezoito horas. Domingo temos missas sete da manhã, nove, onze da manhã, dezenove horas. E onze horas temos uma missa também numa capela, duas missas no mesmo horário, né. Onze horas na paróquia e também em uma capela São João Batista e Nossa Senhora Rainha da Paz. Que pertence à paróquia, né. Que pertence à paróquia. Temos duas capelas e duas capelas também situadas numa praça, cada uma numa praça, né. No bairro Araújo, paróquia Sagrada Família e também a paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, também numa praça, lá perto, lá dos conjuntos, lá. Então, alegria. Além disso, tem um trabalho de comunicação muito bonito na sua paróquia, né, padre, lá. É, temos a Paz, como funciona bem, né. E o que nos auxiliou muito no tempo da pandemia, que já tínhamos esse trabalho com as transmissões do terço, da Santa Missa. Então, isso já nos ajudou. E graças a quantas pessoas ali, voluntárias, que mesmo na pandemia, assumiram esse compromisso de transmitir as celebrações da Eucaristia. Então, tinha a missa que parece que doía o nosso coração. Quando íamos rezar, não tinha ninguém na Assembleia. Não tinha ninguém sentado nos bancos. Mas fazemos isso para que você, em sua casa, não ficasse sem assistência da palavra de Deus, sem o conforto espiritual. Era a forma que o padre tinha para se comunicar com os seus fiéis, né. Então, quantos lá, trabalhando, né, na Adapascom. Eu não entendo nada de transmissão, de internet, né. Mas eles, jovens, eles entendem, trabalhando cada vez para ter esse tal produto aqui, que vai tornar mais definitiva a resolução, para a pessoa enxergar melhor. Enfim, a gente está procurando, então, atender aos ansiosos, a pelos deles, que sabem o que é melhor para a obra da evangelização. Tudo para melhor atender o fiel e evangelizar. Anunciar a palavra de Deus. Que bacana, padre. Padre, como o senhor descobriu a sua vocação? Olha... Com quantos anos você tinha? Eu não tenho nada de extraordinário para falar da minha vocação. Tem colegas do seminário que falam tão bem da vocação, que eu, quando eu escutava, eu chorava, assim, de emoção. Mas eu não tenho nada de extraordinário. Sempre foi família católica praticante. Minha mãe já levava a mim e a meus irmãos, desde que a crencinha, né, para a Santa Missa. Eu achava bonito, né. As missas, o padre, prestava muita atenção. Eu, quando criancinha, sempre eu gostava de levar, na Missa das Crianças, uma das galetas. Eu sempre chegava cedo para ser escolhido, para entrar na processão levando, né. E lembro que uma visita pastoral de Dom Homer, eu devia ter nove anos de idade. E o padre escolheu três crianças para dirigir ao bispo. Cada um fazia uma pergunta, mas era o padre que já anotava no papel a pergunta, a gente só lia, né. E eu lembro, como se fosse hoje, que a pergunta que come para mim era de que país o senhor está vindo e se o senhor está gostando do Brasil. Dom Homer é suíço, né. Era uma visita pastoral, ele era recém-ordenado bispo. E chegou na hora e eu perguntei, como se faz para ser padre? É mesmo? O senhor perguntou isso. E ele respondeu para o senhor? Lembro, eu não lembro muito, né, o que ele falou. Eu lembro do que eu perguntei, né. E estamos aí. Depois veio outro padre lá para a paróquia. Nós eram os navegantes, em bom sucesso. E o padre estava começando a abrir o curso para os coroinhas. E eu, de imediato, queria ser coroinha, né. Para estar mais perto do altar também, né. É um pouco assim a vocação, o seu início, né. O padre está emocionado e é tão bonito ver isso, né. Que depois de tantos anos de vida sacerdotal, ainda emociona, né, padre. O sim que o senhor deu, a sua escolha, né. De ter feito essa opção pelo reino de Deus, sendo sacerdote, entregando inteiramente a sua vida pela causa de Deus, né. É gratificante, né. É tudo que nós fazemos com amor, nada fica pesado. E tudo se torna mais suave, né. Até mais realizado naquilo que está fazendo. E depois de coroinha, um outro colega chamou, tinha alguns encontros no seminário. Eu nem sabia o que era seminário direito, ele falava de futebol. Eu tinha muitos colegas, ele falava. Eu disse, eu vou lá também, né. E eu fui. Na época era chamado clube vocacional. Era tão criancinha que nem falava seminário, ele falava clube vocacional. E eu comecei, era os encontros, primeiro e terceiro domingo de cada mês. E ao término, passava para o seminário menor ou não, né. Aqueles que eram, terminavam o primário na época, né, oitava série. E eu não tinha muita, eu vou para o seminário e assim foi, né. Não tinha, era o desejo de ser padre, mas não tinha muito conhecimento ainda. Como criança, né. E a vocação foi dando passo a passo, né. Deus foi abrindo as portas e eu fui sempre respondendo sim. Mas não tem nada, assim, de extraordinário, de incomum, nada. Extraordinário que você tem com o seu coração. É, a vocação é o dia a dia, né. Foi isso que foi marcando a minha vida, o chamado de Deus. Você se arrependeu em algum momento, padre? Não, não, em nenhum momento, né, nem hoje, né. Então, é só a gente dizer sim, aquele que nos chama, né. Como eu disse, inúmeras vezes, seja o profeta Jeremias, ele dizia, eu sou apenas uma criança, né. Eu não sei falar. E Deus vai dizer, olha, sou eu que falarei por ti. É assim, na nossa vida, né. Qual era a sua paróquia na época? Onde você morava? Em bom sucesso, paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, né. Então, passaram grandes padres lá, que cuidaram bem, seja da paróquia e da nossa vocação, igualmente. Ah, que bacana. Então, continuou aqui na Arquidiocese? É, eu, minha vida está toda no Vicariato Leopoldina. Nascido no Vicariato Leopoldina. Minhas paróquias que eu trabalhei como seminarista, quase todas elas que eu trabalhei, com exceção de duas, são Luiz Gonzaga e Madureira, fazendo estágio pastoral, no ano de 93, e três, e também na paróquia de São Conrado, né, ano de 91, 92. As outras paróquias que eu trabalhei foram todas também no Vicariato Leopoldina. E como padre também, as três paróquias que eu trabalhei, no Vicariato Leopoldina, e agora a Vigarie Episcopal também, nesse querido Vicariato. Ó, selou mesmo no coração do senhor Leopoldina, né? Que bacana, que bonito. A gente vai chegando ao final, tão bonito, padre, poder ouvir o senhor falando, contando um pouco da sua vocação, também dos trabalhos que o senhor realiza, né, e ver esse entusiasmo, que ele ainda está muito vivo dentro do seu coração, né, diante do trabalho que o senhor realiza. Muito obrigada de ter vindo aqui, partilhar com a gente, com os nossos ouvintes. Isso é muito rico e muito valioso pra gente, viu? É, falar da vocação é lembrar da graça de Deus, do chamado de Deus no nosso dia a dia, né? Então, sempre é algo novo, né, na nossa vida. Então, é muito gratificante. Falar um pouquinho da experiência da nossa vocação, como Deus vem agindo diariamente em nossas vidas. Então, isso é gratificante, é muito importante, né? Parabéns pelo seu sacerdócio, pelo seu sim, por não ter tido medo, né, de dizer sim a Deus. Lá, ainda tão menino, né, ainda sem saber exatamente o que era, o que ia acontecer, mas o senhor disse sim. Parabéns. Com certeza. Que Deus continue abençoando muito sua missão, não é? A gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho a história do padre Alberto Gonzaga, ele que hoje tá na paróquia São Rafael Arcanjo, em Vista Alegre, mas também é vigário episcopal da Leopoldina e é capelão da Polícia Militar. E a gente convida você ir lá na paróquia poder visitar e participar da Santa Missa com o padre Alberto, tá bom? A gente vai ficando por aqui. E, padre, pro senhor encerrar, dá a benção final pra gente. Então, eu pedi ao senhor nosso Deus que possa abençoar você, meu irmão, minha irmã, se teve a graça, a oportunidade de participar desse programa, aproveite a graça, a benção de Deus e também colabore com a Rádio Catedral. Seja sócio, evangelize, seja igualmente um instrumento das mãos de Deus para fazer com que esta emissora chegue a outros lares, a outras pessoas. Receba nesse dia a benção de Deus em sua vida. O senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.